Neste ano, o Itriad comemora 10 anos de existência, 10 anos de soluções, de crescimento, de experiência e aprimoramentos que nos trouxeram até o novo marco de nossa história. Nossas unidades, indústria 4.0 e software, estão localizadas estrategicamente para garantir uma melhor experiência e satisfação aos nossos clientes, parceiros e colaboradores. Sede Soberane, unidade software, o prédio mais moderno, reflete para nós a necessidade de nos reinventarmos a cada dia. Nessa unidade, serão desenvolvidos todos os projetos relacionados a software utilizando tecnologias como web, mobile, inteligência artificial, big data, cloud computing, dentre outras. Unidade Industrial No decorrer dos anos, nos tornamos referência no desenvolvimento e entrega de projetos ligados à indústria 4.0. E para corresponder e superar as expectativas de nossos clientes, fundamos esta unidade com tecnologias inovadoras e profissionais capacitados para oferecer melhores resultados. Nós somos o eTriad, nascemos e crescemos para entregar soluções inovadoras com foco em resultados, reinventando processos e negócios, utilizando tecnologia de ponta em um excelente ambiente de trabalho. Esse é o segredo de nosso sucesso. O segredo de nosso sucesso? 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 Tchau.